Vamos Jesus passear na minha vida Quero voltar aos lugares em que fiquei só Quero voltar lá contigo Vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor a me embalar Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor Entra em meu ser Tu me carregas nos braços Leva-me com teu abraço Sinto minha alma chorar Junto de Ti Rezando Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Tantas lembranças eu quero te esquecer Deixa um vazio em minha alma E em meu viver Cura, Senhor, bem aqui Toma, Senhor, meu espaço Cura, Senhor, meu espaço Te entrego todo o cansaço Quero acordar com Tua paz A me aquecer Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde eu posso ir Cura, Senhor, onde eu posso ir Cura, Senhor, onde eu posso ir Obrigado.